A matéria que saiu que eu joguei um tamanco na cara da Tata Werneck, gente, pelo amor de Deus, já não baixo tanto de hate que eu levei no dia que saiu a entrevista. Se você não gostou da entrevista, não tem problema, gente, é a sua opinião e eu respeito a sua opinião, sabe? Você tem o direito de não gostar da entrevista, você tem o direito de não gostar de mim, você não gostar de mim não me fere, sabe? Agora, assim, esse nível de mentir, gente, dizer que eu destruí um cenário, pelo amor de Deus, gente, me acusar de agressão, de vandalismo, de coisas assim que, meu Deus do céu, assim, eu não sei. E, gente, eu gravar aquele programa foi a realização do meu sonho, eu sempre tive um sonho, eu sempre tive o sonho de gravar.